O famoso romance dos maias fala da vida de Carlos da Maia, médico formado em Coimbra, descendente de uma família abastada, que já estava afastada e arrasada, tendo apenas seu avô Afonso das Beiras, a seu lado, Egas, rapaz, bem representado, andava sempre a seu lado. Carlos era bem aconselhado, devido ao erro de Pedro e de Maria a mão forte, separaram-se os filhos, foi um caso muito forte. Maria, Eduarda e Carlos da Maia eram irmãos, sem saberem desse facto, conheceram-se e apaixonaram-se unindo as mãos. E assim está representado Círculos Maia.